Vila, como a gente pode conciliar a contradição entre a presunção de inocência e a candidatura dessas pessoas nas eleições municipais? Eu não sei, não sou jurista, mas não há nenhum problema, não houve condenação, não houve o trânsito em julgado, portanto, ele pode ser candidato ou candidata. Agora, é um paradoxo político, estranho, porque são aquelas pessoas que diziam que o Brasil vivia numa ditadura, daí que eles estavam atacando os poderes constituídos, só que essa ditadura, entre aspas, permite que eles possam ser candidatos com tornozeleira porque não houve ainda a condenação e o trânsito em julgado da ação que pesa sobre o Paulo, o Pedro, o Maria e o José. Então, veja a contradição política. Isso mostra a eles, não sei se eles conseguem compreender, a importância da democracia, das liberdades e ver que democracia é convivência de contrários e se resolve isso no voto, no diálogo, eventualmente na conciliação, na divergência e não na base da violência, em depredar o patrimônio público, privado, destruir e quase colocar o fogo nos prédios do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Aquele dia da infâmia brasileira, a gente não pode esquecer, dia 8 de janeiro de 2023. Ju, você acha que essa tendência indica que nós precisamos de mudanças na lei da ficha limpa? Eu acho que a gente, na verdade, precisa mudar a forma como a gente enxerga a política no Brasil. A gente está vendo pessoas que, como o Villa bem trouxe, se dizendo literalmente contra a democracia e agora elas querem ser eleitas pelo mesmo sistema. Dá uma certa tristeza, porque a gente vê como a política brasileira foi se deteriorando ao longo das últimas décadas. Então, é uma tristeza a gente ver esse tipo de cenário, ver essas pessoas que não acreditam no sistema que a gente tem, tentando se eleger por ele e muitas vezes a população acaba entrando dentro dessa onda e a gente tem uma representatividade péssima dentro de prefeituras, Estado, enfim, todas as casas aí que competem a essas pessoas que nós estamos elegendo. Então, dá uma grande tristeza a gente ver o que nós fomos nos tornando ao longo do tempo.